Foi a primeira vez que Marcos Norá disputou o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu na categoria Senior 2. Apesar da inexperiência, o Faixa Preta conquistou a medalha de ouro da competição. Isso daí eu acho que é o fruto do trabalho que a gente tem feito aqui em Belém. O Jiu-Jitsu está sendo divulgado, está melhorando, graças a Deus a Federação Esportiva está trabalhando com a gente em prol disso, até para poder desenvolver os atletas para mandar para fora do estado. Outros atletas que se destacaram em São Paulo foram os Faixas Marrom e Eduardo Conceição, que conquistou a medalha de prata na categoria Duto Leve, e Diógenes Assunção, que na categoria Pesadíssimo também ficou com a prata. Fiz boas lutas e a gente fica mais experiente nas competições. Espero que no Mundial venha com uma medalha de ouro. Esse meu campeonato foi bom para mim, me ajudou muito, também fisicamente, psicologicamente, também fisicamente. Deu então, eu vou para lá procurar o título do campeonato mundial, agora na minha categoria Marrom Leve, novamente, de adulto, e trazer esse título para o nosso estado. As conquistas seguiram com o Alexandre Castro, que levou o bronze na categoria meio pesado. Para o Faixa Preta, a medalha representa o esforço de cada suor derramado nos treinamentos. Desse campeonato eu posso tirar que nós estamos no caminho certo, toda a confederação paraense está no caminho certo, e que o campeonato mundial vai trazer para a gente novas experiências e a gente vai estar treinando aí para conseguir o melhor resultado. Manuela Alves representou bem o sexo feminino. Única mulher a compor a delegação da seleção paraense, que viajou para São Paulo, a faixa branca ficou com a prata na categoria adulto médio. Ser a única mulher a ir para o brasileiro representando o estado do Pará pela federação, foi muito importante, importante eu acho que para a gente, até para o incentivo, essa é a minha intenção, incentivar sempre mais as mulheres a competir, e eu acho que eu consegui fazer um pouquinho da minha parte.